Prevenção Sintomas Investigação Pesquisa Diagnóstico Ciência Tratamento Tecnologia Habilidade Dedicação MedicalTV A vida e a medicina MedicalTV MedicalTV A Organização Mundial de Saúde Ela estima que No mundo inteiro Exista uma estatística geral Alguns países tem Fontes de estatística mais confiáveis Mas que Os acidentes de trânsito Ou seja, as vítimas de acidentes de trânsito Exista uma vítima fatal São duas mortes No mundo inteiro por minuto Isso é uma estatística mundial Da Organização Mundial de Saúde E que no Brasil Que ocorra um acidente A cada 30 segundos Que a cada 30 segundos Vai ocorrer um acidente de trânsito E que vítima Vítima fatal no Brasil É uma a cada 11 minutos Então se estima que isso possa ser Que em 2020 Sejam a terceira causa de mortalidade Só perdendo para doenças como A AIDS, a tuberculose Em países menos desenvolvidos Então isso do ponto de vista estatístico Coloca o trauma Os acidentes de trânsito e o trauma Como uma grande causa de mortalidade E um problema de saúde pública Então o paciente traumatizado Poli-traumatizado O paciente queimado A orientação é que se chame A ambulância Se chame o serviço de socorro Para levar esse paciente Para o local de atendimento E quanto mais rápido isso ocorrer, melhor O paciente necessita estabilização Em maca rígida Com colar cervical Primeiro ver se a via aérea Ou se tem alguma obstrução de via aérea Ou se tem algum risco de obstrução de via aérea Se está respirando E se tem algum risco Se a via aérea está perto E se ele está respirando Se não está respirando Já na hora, imediatamente Tem que se fazer a intubação Ou se obter Que se consiga passar Para esse paciente oxigênio Pode ser por intubação Máscara, enfim Várias formas Bom, então na chegada ao hospital Esse paciente então Vai ser recebido Por um médico socorrista E por toda a equipe Normalmente da sala de Poli-traumatizados Ou da sala de emergência O paciente Poli-traumatizado Com uma fratura exposta Por exemplo Mesmo que ele tenha uma fratura Exposta no membro Tem que se preocupar Da mesma forma Com aquela rotina Do atendimento Ao traumatizado Que é se O paciente tem Via aérea perva Se ele está respirando Se ele tem uma pressão Se está estabilizado Se tem algum dano neurológico A fratura exposta É a última preocupação Do ponto de vista médico Mesmo a gente vendo Olha, o osso está para fora Quebrou e o osso está para fora Aquilo lá Não coloca a vida Do paciente em risco Do ponto de vista do trauma O paciente Poli-trauma Ou trauma Com lesões De estrutura óssea Articular Musculatura Existem já rotinas Bem definidas Para determinadas lesões Quanto mais grave O trauma Quanto maior a energia Do trauma Quanto mais Lesões Associadas O paciente tem Maior o risco De ele ter sequelas Dentro do atendimento Ao traumatizado A gente sabe que lesões Que a gente Um paciente Que não tenha só Não é só a fratura Do punho isolada Por exemplo Ele sofreu uma queda De altura Ele tem um traumatismo craniano Ele tem um trauma abdominal Ele tem fratura Das duas pernas A gente tem que fazer O primeiro passo Do ponto de vista Traumatológico Daí já passando Aquela fase do atendimento Inicial Chama controle de danos A gente tem que minimizar Esse dano Que já ocorreu Certo? A gente não está nem pensando Em tratamento definitivo A gente está pensando Que a gente vai ter que Mexer esse paciente Numa maca Talvez um leito de UTI A gente vai ter que fazer Um curativo De uma queimadura Ou de uma fratura Exposta Então hoje em dia O grande papel Da fixação externa É no atendimento Ao politraumatizado Ou trauma grave Ou trauma de alta energia Como controle de danos Tudo isso sempre objetivando Que as lesões cicatrizem Que o paciente fique bem E que tenha um menor número De déficit A menor quantidade De déficit funcional E menor possibilidade De sequelas definitivas Você sabia? Você sabia? Você sabia? Dois litros e meio Clínica Glenda Gobato O Fátima Educação História Real História Real O dia a dia no SUS 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 O doutor Carlos Oi, Samuel Ele acaba de perguntar por ti Vamos passar Doutor Carlos O Samuel já chegou Ok Pode mandar ele entrar Pode passar, Samuel Oi, Samuel Bom dia Ó, vou sentando aqui Então me conta Como é que tem passado? Ah De sempre De sempre Que que tá acontecendo contigo? Ah, esse meu joelho Continua me incomodando E aconteceu algum problema? Deu um mau jeito? Torceu o joelho? Alguma coisa nova? Não, nada de novo É aquele mesmo problema antigo, né? Então Mas eu tô vendo aqui Que essa é a tua primeira consulta Esse ano E pelo teu prontuário Eu vejo que tu não fez Os últimos exames De controle da diabetes, né? É, de fato não Então, vamos dar uma examinada No teu joelho Pra ver se aconteceu alguma coisa Depois a gente conversa mais O joelho que tá incomodando mais Mas é o esquerdo, né? É, o esquerdo Então esse Senta aqui direitinho Deixa ele juntinho assim Dói aqui quando eu aperto? Isso sim Dolorido Volta Normal Doeu aqui quando eu fiz isso? Tá Então, Samuel Vou te pedir um raio-x do joelho Pra gente tirar limpo o que tá acontecendo E vamos aproveitar pra fazer essa bateria de exames do diabetes Tá? É, mas pelo jeito não é só o joelho que te incomoda Quer me falar um pouco sobre a tua relação com a Darlene? Como anda? As coisas não andam bem, né? As vezes desconto nela A gente só discute Fica brincando E a Darlene ao invés de tá dando o peito pro piá Dá uma madeira Daí ele não dorme a noite inteira Fica chorando Daí de manhã eu tô num bagaço Eu não durmo a noite inteira Não consigo trabalhar, né? Tem umas coisas também, né? As coisas Coisas de homem também Que tipo de coisa que tá acontecendo? Ah O companheiro, né? Não tá funcionando Tá funcionando direito, sabe? Não consigo comparecer, né? Como homem Tenho vontade de namorar da Darlene, mas Mas O companheiro não levanta, né? Não funciona Isso tem me deixado brabo Acho que a Darlene tá até me traindo Porque Eu não tô dando no cu, né? E é por isso que tu fica irritado E acaba descontando na Darlene? É Não sei O que está acontecendo, né? Eu fico muito nervoso Com tudo isso, hein? Olha, Samuel A gente sabe que a perda do Darlene E agora o nascimento do Darlene Anderson São coisas que exigem muita paciência de vocês como casal E muita conversa também Mas quero que tu saiba O que a gente puder fazer pra ajudar vocês Nós vamos fazer Mas a gente precisa conversar melhor Então vou te pedir esses exames E quando tu voltar com eles A gente conversa com mais calma E tenta resolver essa situação E eu acho que desse jeito fica mais Tranquilo Pra gente conversar Ah, pastor Só tem a agradecer, né? Do jeito que tá, não dá mais Ok, então tu só aguarda eu fazer a requisição dos exames, tá? E daí eu vou te aguardar quando estiverem prontos Obrigado Obrigado Bom, então Samuel Que tal a requisição dos exames? É só passar ali na recepção e autorizar Assim que estiver pronto Te aguardo pra gente dar uma olhada E conversar com mais calma Tá? Então até a volta Tchau 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 Então Laura, ó Hoje a gente tem uma situação bem complicada pra abordar Que é a do casal Samuel e Darlene Samuel vai vir em detalhes trazendo os exames E eu acho que era um bom momento pra gente fazer uma consulta conjunta E abordar o drama desse casal Que eu acho que alguma coisa não tá bem entre eles Pois é, eu te confesso que eu tô um pouco preocupada Com esse atendimento E uma vizinha da Darlene esteve aqui E disse que o Samuel tá na pedra Ele tá no crack direto Pessoal Inclusive assim A Darlene esteve semana passada aqui Com os lábos bem inchados Examinei várias cáries E parecia que a Darlene é vaidosa Agora vocês falando do companheiro, do marido, é fechoso Ah, isso é um caso típico de violência e uso de drogas na família A gente tem que investigar isso melhor Isso mesmo Os casos estão aumentando Os usuários de crack Eles chegam aqui com estado deplorável E não temos apoio nenhum Nenhum Pra encaminhá-los Pior que morro de medo Nessas horas penso sim em estar no meu consultório particular Não é porque a gente não tá acostumado Que nós vamos deixar eles sem assistentes também, né Isadora? Porque a gente podia nessas horas contar com o pessoal do NASP Já que eles são bem capacitados pra nos dar uma força É, eu inclusive acho que a gente podia encaminhar o caso do Samuel e da Darlene pro pessoal do NASP Pra aproveitar a experiência da psicóloga Luísa e do psiquiatra Nereu Acho que eles são ótimos pra isso Ótimo Vocês e seus realismos esperam que dê certo Vai dar Vai dar certo Ui Darlene, oi Samuel A gente já tava esperando vocês mesmo Vamos passar? Darlene, pode passar aqui nessa sala Me aguarda por favor Samuel, o doutor tá te esperando na última porta lá Oi Samuel, boa tarde Tudo bem? Vamos sentando aí Puxa a cadeirinha, fecha a porta Pode ficar à vontade E então Samuel, como é que você tá te sentindo? Ah, o joelho até deu uma melhorada Deu uma melhorada? Pois é, sobre isso Eu tava olhando teu raio-x E vi que em relação ao joelho tá tudo bem Não tem nenhuma lesão grave E eu acho que um tratamento síndrome já vai resolvendo Tá? Sobre outra coisa que tu me falou Que era a questão dos exames da diabetes Eles não tão muito bem Tua glicose tá em 189 E pra isso nós vamos ter que fazer um tratamento E tu vai ter que aderir E seguir as orientações mais à risca Que eu vi que a dieta e o medicamento tu não tomou Certo? Então nós vamos voltar com a metformin Que é o remédio que a gente prescreveu antes E tu vai ter que seguir a dieta também E outra coisa importante É o controle do peso Que é muito importante Pra gente conseguir manter essa diabetes sob controle Bom, e sobre a disfunção erétil É importante a gente tratar o conjunto E nesse sentido eu acho que uma conversa com a Darlene Vai ser muito útil Então eu acho que a gente deveria passar Na outra sala da enfermeira Laura E conversar com as duas sobre isso Que que tu acha? Ah, eu acho que não é boa Acho que não é boa Mas vai ser pra te ajudar cara Vamos lá Eu acho que vai ser interessante isso É aqui do lado Mas eu acho que não Deixa disso, vamos lá agora Bom Darlene, Samuel É bom que você esteja aqui Eu acho que esse nosso encontro demorou um pouquinho pra acontecer Mas como dizem por aí Antes tarde do que nunca Mas eu quero que vocês saibam Que eu e a enfermeira Laura A gente tá aqui pra ouvir o que vocês tem pra dizer E tentar procurar uma solução conjunta Claro que sim Nós temos acompanhado o caso de vocês já há bastante tempo E a gente tem visto assim Que vocês tem vivido tristezas, alegrias O problema é que as tristezas tem se sobressaído E é sobre isso que a gente quer conversar O que que tem acontecido Nós sabemos que podemos contar pra vocês É por isso que nós estamos aqui, né Nós estamos precisando de ajuda Eu preciso de ajuda Porque eu não estou aguentando Tudo que o Samuel tem aprontado Não vem com essa, tu também não é santa Só um pouquinho pessoal A ideia não é que a gente use esse espaço pra xingamento A gente quer conversar com vocês Vamos tentar resolver isso de forma mais saudável possível Eu não tenho mais mulher em casa A Darlene tá muito diferente Desde... Desde a morte do nosso filho? Não sou só eu, né Samuel? Olha o que tu tem aprontado Te largou pra bebida E agora é só o que faltava Tá na pedra Que foi o que matou o nosso filho O que matou o meu Dan Eu sei que eu não sou nenhum exemplo Mas eu não quero perder minha família A gente sabe o que tem acontecido Inclusive a gente tá preocupado com isso A Darlene teve aqui na semana passada Consultou com a doutora Isadora Com o lábio inchado E isso não pode mais acontecer, né Samuel? Sei que isso é crime Dá até cadeia Mas eu não consigo me controlar Quando me deu por mim já fiz Isso a gente tem que deixar claro Alguma vez tu agrediu Bateu na Darlene, Samuel? Bom, a gente percebe que pelo menos vocês admitem que tem um problema E isso é o primeiro passo pra gente tentar resolver E eu acho que a partir daí A gente pode começar um tratamento Se vocês buscarem voltar a ser uma família tranquila E viverem como viviam antes Sim O que o doutor Carlos e eu sugerimos então pra vocês É que vocês consultem com a psicóloga que trabalha aqui com a gente na unidade, né? Pra que a gente possa conversar um pouco mais sobre isso É claro que nós vamos estar acompanhando o caso, né? Através das visitas e das consultas com vocês também E além do mais, é muito necessário, Samuel, fazer o tratamento para o abuso do álcool e o crack Porque isso é um problema que afeta um monte de famílias hoje em dia Mas o principal é a força de vontade de vocês Claro que tem o apoio da equipe de saúde, de nós aqui do posto Mas o principal é vocês quererem mudar E aí, doutor, acho que... Ainda não consegui sim, com a ajuda de vocês, né? Eu quero me entender com a da Lene Samuel, nós temos dois filhos para criar ainda homem Bom, é bom ouvir isso e ver que a gente está se entendendo aqui Então eu e a enfermeira Laura vamos fazer uns contatos Nós vamos ver o encaminhamento para o caso de vocês E assim que a gente tiver uma posição mais concreta A gente entra em contato e chama vocês aqui no posto Pra gente conversar de novo, ok? A gente dá um retorno pra vocês Bom, então... Samuel, até a próxima A gente conversa mais depois Darlene, tchau, até a volta Então Laura, eu acho que a gente vai ter que fazer um esforço, né? Conjunto com o Nascio, porque essa situação não é fácil É, e não vai dar pra ser só a gente não Nós vamos ter que contar com eles e tentar usar das visitas domiciliares Das consultas pra poder dar conta desse casal Vai dar trabalho, mas eu acho que tem jeito, né? Com certeza Tchau, 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 tchau Tchau, tchau